Luz, câmera, rei, maria, oi gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, o dia de hoje que eu tô gravando é o dia 29 de junho E... 29 não, 28 de junho Então, o que é dia de hoje? Hoje é dia de quê? Hoje é dia, meu primeiro dia de férias, gente Então, eu estou oficialmente de férias, amém, aleluia Porque eu gastei muita bateria da mim pra poder ir bem em tudo E assim, as férias são tipo um mês que a gente fica descansando Mas a gente tem que ter alguma coisa pra fazer durante esse mês Então, eu vou dar ideias do que fazer nesse mês Eu vou ter essas ideias agora, porque a gente tem muita coisa pra fazer, né? E é isso Bom, gente, uma coisa que bastante gente faz Ou já começou a fazer no caso É, bullet journal, gente Só que assim, se você não tem bullet journal E tem vontade de fazer Faz, não tem problema, tá no meio do ano Tá? É uma ideia pra você Né? Fazer aí, começar a fazer Ter ideias, né? Eu já fiz o meu bullet journal de julho Eu vou mostrar só a capa, porque no meu study ground tem um videozinho completo Que eu mostrei como que eu fiz o meu bullet journal E como ficou o resultado final Então, por isso que eu não vou mostrar aqui Mas, se você quiser fazer um bullet journal Colocar, tipo, metas Suas metas, tipo, ah, eu tô de férias agora Aí quando eu voltar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo Sabe? Coisas que você acha que você precisa melhorar Né? E é isso Uma das coisas que a gente também pode fazer É o quê? Uma coisa, tipo, eu acho que é um tanto óbvia Mas tudo bem É ouvir músicas Seguinte, gente A gente pode ouvir músicas E conhecer músicas novas Conhecer, tipo, cantoras Cantores, bandas Grupos novos Né? Sei lá, conhecer um estilo musical novo Tipo, ouvir muita música é assim Eu sou uma pessoa movida à música, entendeu? Né? Eu ouvindo música, você também pode fazer o bullet journal Lógico E você pode fazer o quê? Pintar esses Abra Essas coisas aqui, ó Eu gosto de Mandala Você pode pintar isso daqui Porque, tipo, isso relaxa muito E férias é feito pra gente descansar e relaxar, entendeu? Esse desenho aqui Esquece esse desenho Mas Vamos pra próxima ideia Outra dica do que você fazer Só um minuto Outra dica do que você fazer nas séries é o quê? Socorro, pelo amor de Deus Outra coisa que você pode fazer nas suas séries é aprender coisas novas Pode ser uma língua nova Pode ser uma... Qualquer coisa nova Tipo, aprender da estrela, sei lá Fazer coisas novas Escrever pra mão contrária Vocês que sabem Mas uma das coisas que vocês podem aprender Que é uma coisa que tá, tipo, na moda Assim E é uma coisa legal que dá pra você usar Independente de estar na moda ou não É o quê? É aprender a fazer Latrine Que é isso daqui, gente Bom, vou mostrar um videozinho aí Bem rápido Eu fazendo aí E um dia, se vocês quiserem Eu ensino a fazer latrine aqui Muito provavelmente Pode ser que eu ensine Na minha storytelling Então me sigam por lá Então, é isso, né? Outra coisa legal de vocês fazerem nas séries é o quê? Forçar no Netflix pra achar filme, série, qualquer coisa assim Tipo, desenho Por que não, né? Pra vocês assistirem Eu, no caso, tô sem nada pra assistir E é isso Mas você pode fuçar, procurar Assistir séries que você já assistiu Que é o que eu acho que eu vou ter que fazer E é isso E pra quem aí também for youtuber Coisa assim Se você já não fez isso, né? Porque pode ter feito, não sei É uma coisa legal Vou mostrar pra vocês agora Que é o quê? São cursos do YouTube Online E aí você pode aprender muitas coisas pro seu canal Pra você aprender a mexer nas coisas de youtuber Pra você aprender, tipo, sei lá Tem mais views, não sei Essas coisas assim Muitos trecos aí de youtuber E mais trecos Que eu vou mostrar pra vocês agora Seguinte, gente Vamos primeiro entrar no Google E aí o que a gente vai digitar? A gente vai digitar YouTube Creator Academy E aí a gente entra aqui E vai entrar Nessa coisite aqui Só um aviso Caso O seu YouTube Creator Academy Não esteja logado Você faz o login Com a sua Senha Com o seu e-mail E entra, tudo bem? E aí Isso daqui é o quê? São cursos do YouTube Aí você vê vídeos Vê, né? Coisas assim Vamos, tipo, entrar Aqui Ó Aí tem vários Entendeu? Vamos escolher um Só pra gente Sei lá Aí a gente entra ali Onde vocês viram que eu entrei E aí a gente aperta aqui E aí tem isso daqui Que é o vídeo da aula Né? E aí tem tópicos das coisas Que você foi aprendendo nisso daqui E pra você treinando Os assuntos tem, tipo, alternativas aqui Tipo, exercícios, sabe? Entendeu? E aí tem a aula 1 Tem a aula lá E também tem uma provinha Aqui no canto da tela Que é o exame do curso Eu já tinha recebido alguns certificados Eu tenho, acho que uns 9 Só que era da minha outra Meu outro treco do YouTube Meu outro canal Então eu vou refazer Pra aprender o treco direito Entendeu? Bom, gente Eu não tenho mais muita ideia Do que dá pra vocês De ideias Mas Bom, é isso Não tenho mais o que dá de ideia Mas eu espero que isso seja útil E é isso Tchau 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 Tchau